Boa tarde, boa tarde, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta, um forte abraço. Estou por aqui, né, nesse mundo do Minecraft, que é um mundo que eu gosto muito, né, estou construindo a minhas... construindo esse mundo aqui e tal, e a gente andou, andei fazendo algumas reformas aqui e tal, ampliei essa parte aqui e agora vamos construir uma residência. Deixa eu ver aqui, são vários lotes, né, são vários lotes, né, então acho que eu vou começar a construir nesse lote aqui, esse lote aqui, esse lote aqui, vai ficar bonito aqui uma casa aqui, deixa eu ver, vou tentar construir uma casa aqui, vamos usar essa madeira aqui, isto, isto, né, deixa eu ver aqui, né, pá, aí, opa, não, peraí, é, isto, deixa eu ver aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, será que dez está bom? Acho que dez, onze, doze, onze, doze, opa, é, certo, e eu tenho que colocar esse bloco do lado aqui, porque senão eu não consigo colocar, não faço esse tipo de parede aqui, ó, esse tipo de parede aqui, né, doze, agora eu vou ter que construir desse lado aqui, isto, deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, tem que ir olhando, oito, nove, dez, 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 aí, dez, 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 uh, deixa eu ver aqui, é, isto, vamos pôr aqui, isto, agora vamos tirar, vamos tirar essa, tirar essa aqui, né, isto, vamos tirar essa aqui, tirar essa aqui, que esse bloco, para que ele apareça, apareça desse jeito aqui, até deixa eu pegar minha cama aqui, senão, se eu não pegar minha cama, daí vai ficar escuro, eu não consigo gravar, cama, opa, cama, vamos pegar uma caminha verdinha aqui, isto, aí, aí, eu ponho a cama aqui, vou pôr a cama aqui, desse lado aqui, aqui assim, mais ou menos, daí dá para mim, dá para mim, isso, eu não consigo pegar a cama, aí, aí, isso, vou dormir aqui, que o dormindo, ele amanhece o dia, daí fica claro, aí, ó, beleza, aí, fica melhor, fica melhor para vocês verem a imagem, certo, agora, deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer esse lado aqui, né, esse lado aqui, opa, aí, esse lado aqui, e esse lado aqui, esse, isto, aí, aqui, bom, aqui, eu coloquei aqui, né, então, dá para colocar aqui, isto, aqui, e agora, eu tiro do meio, entendeu, eu tiro essa parede, que eu coloquei para mim, poder pôr o bloco naquela posição, senão, eu quero que ele apareça, esses miolo, esses miolo aqui, né, certo, agora, aqui, deixa eu ver, aqui, vamos pôr desse lado, isto, aqui também, vamos trocar, vamos trocar, e aqui, vamos, vamos trocar também, né, opa, aqui, vai ter que pôr um aqui, para mim, poder trocar, senão, eu não troco, isto, aí, bom, este aqui, o primeiro quadrado, certo, vamos, vamos levantar com, com, quanto, dois, três, quatro, quatro, tive quatro, fica bom, não, acho que cinco, né, cinco, cinco, é, cinco, vai ficar legal, cinco, vai ficar legal, certo, agora, vamos pegar um, um bloco, desse daqui, de madeira, aqui, dessa aqui, isto, vamos, é, vamos pôr aqui, deixa eu ver aqui, pô, nós temos aqui, tem que pôr, tem que pôr, tem que fazer o, 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 o teto, isso, fazer o teto aqui, aí, fazemos o teto, isto, pronto, então, essa parte, está feita o teto, certo, agora, vamos, puxar, mais, um, um, um bloco, dois, aqui, aqui, né, isso, acho que mais um aqui, né, puxar aqui, puxar aqui, 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 me acompanha, me acompanha, como é que é, me acompanha no mouse, isso, fazemos mais essa parte aqui, agora, vamos, vamos levantar, um, dois, três, quatro, cinco, isso, cinco, opa, é, acho que cinco, está muito, né, é, cinco, está muito, tem que ficar da altura do outro, né, certo, beleza, e agora, vamos completar aqui, desse, desse outro lado, fazer outra, outra, outra peça aqui, fazer outra peça, na direção, opa, na direção, desse daqui, pessoal, as minhas, casinhas, entre, como você diz, né, eu, eu vou fazendo, no meu estilo, no meu estilo, como é que chama, eu vou criando aí, conforme a minha visão, entendeu, deixa eu ver aqui, vamos fazer diferente isso aqui, vamos fazer diferente, isso, diferente aqui, essa árvore vai me incomodar aqui, vamos ter que tirar ela daqui, depois nós plantamos outra aqui, né, vamos construir aqui, pessoal, você que gosta de Minecraft, você que, aqui, curte, esse joguinho aqui, é legal, eu gosto muito de construir, gente, isso, aí, agora aqui, nós vamos fazer, de madeira aqui, aqui, opa, essa flor aqui, também, está incomodando, tem uns capizinho aqui, tem que, aqui, isso, vamos fazer uma parede aqui, isto, e, vamos fazer uma parede aqui, isto, essa aqui, é uma parede boa, certo, aqui, pessoal, vamos levantar essas paredes aqui, na mesma altura do outro lá, isto, aí, então, acho eu que ficou legal aqui, certo, bom, é, aqui, então, vamos entrar na sala, daí, tem, aqui, uma peça, outra peça, né, certo, é, tinha que fazer dois banheiros, né, dois banheiros, dois banheiros, né, um banheiro aqui, aqui, por exemplo, é isto, aí, deixa eu ver aqui, aqui, um banheiro, opa, banheiro, nessa parte, aqui, isso, então, aqui, um banheiro, que seria, aquele banheiro lá, né, e aqui, também, um, também, um, um banheiro, aqui, desse lado, né, talvez, um banheiro aqui, ó, banheiro aqui, banheiro aqui, tem que ser mais comprido, banheiro grande, isto, um banheiro grande, bom, fizemos esse primeiro terraço aqui, certo, agora aqui, agora aqui, aqui nós vamos ter que providenciar aqui, agora o telhado, né, certo, então, vamos fazer assim, vamos fazer aqui, aí, aqui, isso, aí, aqui, aqui, aí, peraí, deixa eu, deixa eu, deixa eu marcar aqui, que eu tenho que marcar aqui, marcar para o telhado, né, isso, aqui, ó, é o telhado, né, certo, aqui, vai, o telhado, aí, vamos ver aqui, vamos pôr, isso, agora, nós tiramos, tiramos esse aqui, tiramos esse aqui, esses, a gente colocou para firmar as telhas, né, isso, e puxamos o telhado, vamos puxar esse telhado aqui, até o, até o fundo, né, um, dois, dois, tá bom, vamos por três, vamos por três, três aqui desse lado, um, dois, vamos fazer com três aqui, certo, agora, vamos, peraí, vamos pôr, vamos, vamos fazer assim, mais ou menos nessa direção aqui, né, isso, ó, então, esse é só para tirar o, para eu poder fazer a, como é que chama, a, a direção, ó lá, direção, a direção do, 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 digamos, do telhado, né, peraí, vamos, eu coloquei, para que esse bloco fique, de ponta cabeça, vou ter que fazer ele, vou ter que pôr um em cima, opa, não, é, estou, estou me danando aqui, gente, estou me danando aqui, está na hora de dormir, vai dormir para ficar claro, que já está noite, vamos dormir, dormir e trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, aqui, é, porra, que coisa, e fiz errado, fiz errado, de volta, é aqui, gente, estou me danando tudo aqui, opa, não, está certo, está certo, está certo, agora, eu pego aqui, só esse aqui, só o de baixo, aí, agora ficou legal, está certo, isso, beleza, agora, vai ter que pôr um, deixa eu ver aqui, aqui, isso, aí, tá, certo, bom, esse aqui, deu certo, deu certo, esse aqui, deu certo, vamos fazer essa parede aqui, opa, isso, é essa parede, com essa parede aqui, isso, bom, aqui, já está fechado, certo, ó, fechou, agora, vamos fazer, vamos fazer, esse, esse teto aqui, né, certo, esse teto, bom, os tetos, dá para nós fazer todos, né, porque são brancos, são brancos, tipo a laje, tipo a laje, opa, agora, vamos fazer o teto do banheiro aqui, aqui, isso, o botão, isso, e agora, essa daqui, né, essa aqui, também, tem que, fechar, parte de baixo, e agora, essa daqui, o botão, o botão, aí, bom, aqui, pessoal, aqui, dá para, dá para, deixa eu ver aqui, é, dá para levantar, isso, agora, dá para levantar, só, só, esse outro aqui, né, isso, só essa, só essa, só essa parede aqui, essa parede aqui, dá para levantar, aqui, vai ter que, isso, dá para levantar, um aqui, ou duas, duas, que duas, certo, essa daqui, dá para, dá para fazer aqui, isso, 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 se, se, planeja na hora, assim, eu estou planejando na hora, não tem nada programado, não tem nada programado, E três aqui. Só que aqui é o seguinte. Aqui dá para trocar. Isso aí ficou legal. Certo? Seria uma espécie de área, né? Certo? E aqui dá para... Dá para jogar aqui. E dá para jogar aqui também, né? Isso. Aí. Aí. Tá? Certo? Bom. Aqui dá para nós fazer um telhado. Fazer um telhado aqui, né? Fazer um telhado aqui. Opa! Aí é isso aqui. Listo. E estamos fazendo esse telhado aqui. Nesse estilo. Opa! Aqui. Aqui. Fazer essa casa aqui bem estilo. Não. Acho que essa aqui não fica bom. Aqui, ó. Aqui vai ficar bom se pôr aquela madeira lá. Essa madeira aqui, ó. Opa! Listo. Aí, ó. Certo? E agora dá para nós fazer... Aqui. Aqui. E aqui. Opa! Aqui também, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Isso. Vamos embora, quer ver? Nós vamos ter que pôr uma... Aqui. Aqui. Para nós... Para nós poder fechar, né? Poder fechar... Fechar o telhado em cima aqui, né? Opa! Fechar desse lado. Fechar desse lado. E fechar desse lado aqui, ó. E... Aqui nós podemos fazer assim, ó. Isso. Aí, ó. Certo? Agora, nós temos que fechar. Vamos fechar de um lado e do outro. Isso. Agora aqui, ó. Aqui nós vamos ter que fazer isso. Tirar um aqui. Opa! Aqui tira. Opa! Aú! Aqui tira. Aqui coloca. Aqui coloca também. Aqui coloca também. E isso. Vai ter que... Vai ter que trazer de lá. Trazer de lá para ficar certo. Opa! É complicadinho de fazer esse... 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 Esse aqui, ó. Quer ver? Vamos dormir de volta. Porque da noite ele volta. Da noite ele volta. Você tem que trabalhar um pouco e dormir. Trabalhar um pouco e dormir. Devido a... A noite, né? Certo? Isto. Aqui, ó. Eu quero fazer esse telhado. Ele é estilo... Eu não sei... Não sei como é que é o... Como é que chama esse estilo, né? É água que a gente fala, né? Aqui. Aqui. Ó, aqui deu certo. Isto. Aí. Não, até aqui. Aqui dá para fazer assim, ó. Vai ficar bonito. Isto. Isto, ó. Aí. Aqui, ó. Ficou bacana esse aqui, certo? E aqui, pessoal. Porra. Aqui vai ser complicado, né? Aqui vai ser complicado. Porque eu vou ter que... Opa. Opa. Isto, ó. Mais um. Mais um. Aí. Ah, acho eu que aqui já dá. Deixa eu ver se dá aqui. Não. Mais um. Por mais um. Isto. Agora dá. Não. Pera aí. Esqueci. Esqueci da base. Esqueci da base aqui, pessoal. Oh, caramba. Pera aí. Pera aí. De você usar esse bloco aqui. É que ele... Você tem que pôr dois dele para você poder direcionar ele à posição dele, né? Isto. Aqui não precisa. Opa. Aqui precisa. Isto. Ó. Para que ele fique para baixo. Aquele desenho. O desenho do miolo. Do miolo do bloco. Fique para baixo. Eu tenho que pôr um. Senão ele não vai. Aí. Agora eu tiro. Tiro de cima, né? Ó. Tá vendo? Ele tem que pôr um em cima para ele poder ficar... Ficar com o miolinho para baixo, né? Isso. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo aí? Ficou com o miolinho para baixo. Desenho do miolinho para baixo, né? Inclusive, esse aqui não. Porque esse aqui está de frente, né? Aquele lá eu quero que esse miolinho, esse desenho do bloco fique para baixo assim, entendeu? Aí. Agora dá certo. Agora dá certo. Aí. Agora sim vai o telhado. O telhado. Coloquei errado aqui. É isso aí. Aí. Aqui. Aqui vai ter que fazer um... O que que vai ter que fazer aqui? Vai ter que... Vai ter que pôr um bloco aqui. Deixa eu pôr um bloco aqui já. Isso. Um bloco daquele ali, né? Aí, ó. Agora sim. Agora nós colocamos... Para fazer... Para fazer essa parte aqui... O telhado vai ficar desse jeito aqui. Vai ter que fazer isso aqui. Isso aqui vai dar trabalho. Nossa, mãe. Aqui. Aí fechamos aí, ó. Fechamos tudo, né? Agora... O que que vai... Vai ter que... Aí vai ter que pôr um aqui. Aí eu vou ter que fazer o que aqui, ó. Tem que usar esse aqui. Tem que usar esse aqui, né? Esse daqui para... Para pôr a escada. Isso. E aí pôr a escada aqui, ó. Isso. É engraçado, né? É. O telhado desse jeito aqui é complicado. Quer ver? Isso. Agora nós tiramos de baixo, ó. Tiramos aquele que está embaixo. Que dá sustentação, né? Certo? E vamos puxar novamente. Aí aqui nós vamos ter que fazer o canto de novo. Isso. Isso. Desse lado está feito. Desse lado aqui também. Aqui vai ter que tirar. Aqui vai ter que fazer o... Isso. Opa. Esse tipo de cunha aqui é complicado, cara. Olha, ele... É... O telhadinho ruim de fazer. Esse aqui, ó. Opa. Agora vamos puxar lá, ó. Vamos puxar lá, ó. Vamos puxar lá, ó. Vamos puxar aquele ali. Aí... Agora nós vai quebrar aqui, ó. Isso. Isso. E por aqui. Isso. Aí, ó. aqui ó vendo agora nós puxa o outro lá ó e puxa aquele outro lá ó e aqui também e não vai pôr Opa 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 Ele morrer lá Opa 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 Ixi É ele já aqui, aqui, esse aqui, aqui Esses dois vai ter que sair Esse aqui é certo Esse aqui vai ter que sair Esse aqui Isto, né? É, aí, ó Agora ela vai Fechar aqui Aí, ó É, arrozinho, né? Certo Ó, dá até pra nós pôr Aqui um Isso, ó Aqui lá Dá certinho, né? E esse aqui também Seria certinho, né? Aí, ó Certo? Então aquele lá já Os dois já teve Deixa eu dormir lá Vou dormir Vou dormir lá porque tá na hora de dormir Se trabalha um pouco noiteiro, você tem que dormir Pra ficar claro, né? Aí Amanhece o dia Fica bem claro Porra Bom Essa parte aqui já foi Agora aqui eu não sei Porque aqui, pô Isso aqui tá complicado, né? Aqui nós tínhamos que pôr Tínhamos que fazer Tínhamos que fazer aqui, né? Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa aqui É Acho que é aqui, ó Aqui é assim, mais ou menos, né? Opa Isso Isso Dois Dois aqui, né? Isso Desse lado aqui, né? Desse lado Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr essa aqui Isso E vamos Vamos fechar Eu vou indo Eu vou indo na loucura aqui, entendeu? É Vamos tirar isso aqui Vamos pôr A de madeira Isso Aí Agora vamos levantar Vamos levantar isso aqui, né? Dois Três Quatro Deixa eu ver Aqui até que tá certo, ó Aí Vamos levantar mais uma Pra ficar bom Isso Esse aqui Agora dá pra tirar, ó Isso Esse aqui dá pra tirar E aqui dá pra Pode tirar Esse aqui também, ó Porque esse aqui Ele é Opa Aqui não dá Não dá pra tirar Que vai bloquear lá, ó Isso 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 Aí Agora Isso Aí Agora Ó Aqui Deixa eu ver aqui É Aqui, ó Tá vendo Que hora Que fica Aquele desenho Do miolo, né? Do miolo pra baixo Tá vendo? Fica mais bonito Opa Ó, tá vendo? Quando ele ficar preto Ali fica ruim Fica feio, né? Vou pôr ele Devo Isso Opa Aí Aqui Ó, aqui não tem como Tá vendo? Aqui não tem como, né? Não Até tem, né? Aí Vou ter que tirar Esse aqui Isso Pra ele ficar por baixo Ele ficar certinho, né? Apesar que aqui, ó Aqui dá pra ir Dá pra ir a escada Ó Aí, ó Ó Ficou um designer Mais Mais legal, né? Aqui Aqui Deixa eu ver aqui Vamos Pra nós pôr aqui Tem que fazer isso Aqui Não tem jeito Vai ter que fazer isso Por baixo Pra poder Pra poder pôr o Por o de baixo, né? Tá vendo? Agora deu certo Agora nós tiramos de cima Não sei se vocês estão me entendendo, né? É pra ficar esse desenhinho de baixo, né? Isso E agora Agora eu coloco A escada Ó Ele vai ficar o desenho Padrão Vai ficar o desenho Padrão ali Ô caramba Errei Isto Esse aqui Esse aqui É a mesma coisa Acho Ó Quer ver, ó Aqui vai ter que pôr também, ó Tá vendo? Não Tem que fazer no de cima No de cima Pra dar certo Isto Ó O de cima Ô caramba É Tá vendo? Eu tenho que fazer no de cima Às vezes Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho que fazer no de cima Eu tenho que fazer no de cima E vou abrir ó tá vendo conforme você clica ele fica diferente agora não vai tirar, agora não vai pôr a fazer o beral, o beral aqui, desta forma aí, tá beleza, ela pode tirar o de cima, né isso, pode tirar o de cima, aqui nós podemos fazer assim ó e aqui ó opa isso ó, tá vendo para nós cobrir o banheiro aqui, né só que o banheiro aqui, pô, não tem isso isso é, vai ter que fazer isso ali, não tem como, né certo não tem como mesmo e aqui aqui nós tem que eu tenho que deixa eu ver aqui tem que fazer, fazer esse forro aqui opa ixi cliquei no peraí que a ferramenta não tá não tá pegando aí vai ter que fazer vai ter que fazer vai ter que fazer deixa eu ver aqui é é agora agora fiquei agora fiquei meio meio, meio, meio complicado aqui peraí aí aí, aqui aqui, isso é isso, né é deixa eu ver é isso é será que dá certo será que dá certo peraí, não não vai dar não vai dar não vai dar isto opa é vai ter que puxar puxar esse aqui é é é é isto aí vou tirar essa última fileira aqui e colocar diferente opa é 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 e aqui vamos ter que peraí peraí puxar, ó puxar mais uma puxar mais uma isto é isto e aqui, né é aqui aqui que eu fiz não isso aqui é 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 De jeito E aqui Que não recobre Dessa maneira aqui É mais um É só um Para fazer a área A área A área E anoiteceu já Listo Aqui pessoal Ele vai Aqui Aqui vai ficar aberto Isto Aqui vai ficar aberto Eu acho que até Aqui vai ter que fazer diferente Senão eu não vou conseguir colocar Não vou conseguir colocar Esse do mesmo jeito Né, ó Aí agora sim Agora ficou do mesmo jeito Isto Vamos fechar aqui um pouco Isso Fecha aqui E aqui E isso Agora vai ter que pôr Isto Compa Aí 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 nós Nós tiramos Essa aqui Quebrei um a mais Ali Tem que repor Isto Aí ó Aí ficou legal Aqui 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 também Ficou legal Aqui ficou legal Foi isso Certo Opa Aqui tem um buraco Ó Isto Agora nós faz aqui Isto E agora nós tira Tira o de baixo Tira o de baixo Tira o de baixo Tira o de baixo Aqui vai ter que Aqui é Deixa eu ver Isso E agora nós tira Tira essa Essa fileira Descima Essa fileira Nós coloquei uma mais Por causa que Foi só pra Foi só pra Nós poder fazer a parede Né Aí Ó Aí ficou bacana Esse bloco É bom É bonito Ele Mas é ruim De fazer Entendeu Ele é ruim De fazer É Isso Aqui nós vai ter que Vai ter que Também De certa maneira É Nós tem que pôr aqui Ó Tá Tem que pôr um bloco aqui É Porque Nós tem que Ó Ó Por baixo Aqui ele não ficou legal 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 Aqui não Pra que ele possa tirar Posso tirar o desenho aqui Só que se veja Esse aqui eu coloquei ele assim Para que ele fique igual Vou ter que tirar Para que ele fique Para que ele fique para baixo Está vendo? Agora tira de cima E agora nós quer ver Pegar a ferramentinha aqui Está vendo? A parte de baixo O designer aqui da parte de baixo E essa parte aqui também está errado Tira ela aqui de volta E troca ela pelo Ele dá um desenho diferente Dá um desenho diferente Aqui Aqui E aqui E aqui Opa Depois lá por dentro Nós vamos ter que ajustar Aqui Está entendendo? Aí Vai ficar esse desenho Esse desenho ali Certo? Aqui Opa Aí Fazer toda uma manobra Para você poder acertar Acertar Poder acertar A posição dos blocos Para que ele fique legal Para que ele fique legal Senão não fica Não fica Não fica Autêntico Certo? Agora aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pôr Vamos pôr Esse daqui Vamos pôr Umas Isso Vamos pôr Esse detalhe aqui Isto Aqui É isso Vamos fazer aqui E aqui Vamos fazer Isto Aí Embaixo Também dá para nós Fazer Mesma coisa Né? Dá para nós Colocar esse Parapeito Aqui Vai ficar bem bonito Opa Aí Aqui Aqui Tirei um ali Que não era para tirar Olha Tirei um E agora tem que pôr o outro Por baixo Para mim poder colocar ele Opa Coloquei errado Agora Agora dá para tirar ele Ó Ficou legal Ficou legal Essa escadinha aqui Que está Errado Não sei Não sei se É Não sei se ele pega bem Aqui né Quero ver se pega bem Pega bem Se pegar bem Não faz Se ficou boa Ficou boa É Ficou legal Não sei lá Deixa eu ver É Até que ele vai ficar Até que fica Vou pôr aqui Vou pôr ela também Na beirada Desse 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 um Aqui né Ó É uma É um negócio De detalhe De detalhe Agora Esse aqui Debaixo Gente Aqui Ficou faltando um Ficou faltando um Isso Até que ficou Até que ficou Ajeitado né Aí ó Esse daqui ó Essa daqui Essa aqui Eu não sei Quero ver Ah lá em cima Ele ficou Isso Acho que Se eu tirasse um aqui Ele fica melhor né Aí Fica menor Aí E aqui Deixa eu ver Aqui vai ter que Vai ter que Isso Ah E aqui vai ter que pôr Mais um Mais um Mais um Mais um Isso Aí Agora Tira aqui Tira Tira e põe 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 O Isto Agora Botamos Escadinha Aqui Só que Aqui O seguinte Aqui vai ter que Fazer O Não Peraí Aqui não Vai ter que Fazer Deixa eu ver Se fica Bom E Tem que Fica legal Não Se for Aqui Meu Isso Fecha Aqui Aqui Acho que Dá pra Fechar Dá pra Fechar Com Madeira O Opa Não Vai ter Que Um Escada Mesmo Isto Isto Só Só Aqui Vai ter Que Ir Desse Jeito Mesmo Não Tem Como Ele Fica Feio Fica Feio Né Né Deixa eu fechar aqui, aí, isto, aqui acho que vai uma escada, é, vai uma escada, isto, e aqui, 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 vai ter que fazer brand, isso, eu acho que aqui, pessoal, vou ter que tirar essa, a escada aqui não ficou legal, e aqui, aqui, ó, aqui, aí, 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 aí Para clarear, entendeu? Para clarear, entendeu? É uma alternativa aqui, né? Talvez não consiga ficar bom, mas... Eu tinha que fazer isso por causa da... Isso, ó. Eu tinha que dar esse detalhe aqui Por causa da... Por causa daquela parte lá, porque senão ele ia ficar... Ó. Ele ia ficar totalmente, totalmente fora, né? Então... Então... Ele ia ficar totalmente... Então... É complicado gente Lá é que eu acho Aqui que eu acho que não está certo Esse aqui né Esse aqui não está Não está pegando bem Esse aqui Esse aqui não está pegando bem Não ficou bem esse quadrado aqui né Não está pegando bem Acho que esse aqui dá para tirar Ele de madeira ficou melhor né É ficou melhor E agora eu vou ter que fazer na parte de cima Também a mesma coisa Aqui esse bloco ele dá luminosidade Ele dá luminosidade Ele dá luminosidade lá Ele deixa iluminado né E dá E dá claridade né É isto E esse aqui que ficou muito espandongado Ficou quadradinho né Isto Tinha que ter um desenho nele aqui Isto E aí agora Aumenta aqui né Aumenta Pega aqui ó Gente isso aqui Essa casa demorou um pouco Para fazer ela né Por causa que Aumenta aqui Aumenta aqui Aumenta aqui ó Aumenta aqui ó Agora vamos partir para Para a calçada Para a calçada aqui né E aí E aí E aí E aí E aí Tirar essa parte aqui Uma casa, às vezes, ela dá trabalho, né? Isso Opa Isso Por toda a volta dela Que é o que dá o destaque, né? Aí, aqui, ó Vamos jogar a ferramenta aqui Que 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 E isto E isto E isto E isto E E Aqui Aqui E aqui Ó Acho eu que ficou Bacana aqui, né Agora aqui Deixa eu ver Não, está aqui, aqui era aqui, né E 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 Tem que fazer de volta aquela parada lembra que o bloco o bloco não não esse bloco precisa e precisa ter um suporte embaixo para que ele fique ficando na posição certa senão não fica e e e e e e aqui não deu em e e e e e e e e somewhere em cima da cerca ali né quase pronta a fase a nossa primeira fase E que é a casa né depois tem a parte de dentro né a parte de dentro tem que arrumar ela melhor Tem que entrar por dentro Fazer a janela Fazer os Os vidros, né Não coloquei vidro nela ainda, né Aí Ó, acho que ficou Até que ficou bacana Aí, né Ficou um casão, né Agora nós só temos que fazer a parte dos vidros Isso, essa aqui vai um vidro Aqui vai outro, né Isso A janela, né Ainda vou ver aqui Como é que vai, né Aqui vai a janela Aqui vai Aqui vai aqui, duas janelas Duas janelas Aqui acho que vai na porta Isso Dessa parte aí, ó Aí, essa parte aí tá Bacana Deixa eu ver aqui Vamos pôr uma porta aqui Pôr uma porta Vamos pôr uma porta aqui Rolho Errado Essa porta aqui Uma porta aqui nessa parte Vamos pôr uma porta aqui Vamos pôr uma porta aqui Isso Isso Aqui Aqui acho que vai um vidro também, né Aqui vai um vidro Aqui vai um vidro Aqui vai um vidrozinho Aqui é melhor ver lá por dentro, né E aqui nessa parte Opa Isso Aparentemente Deixa eu dormir aqui, pessoal Deixa eu dormir aqui Tá Tá muito Tá muito Muito noite Certo Bom É Aqui, ó A parte 1 A parte 1, né A parte 1 tá feita Deixa eu dormir aqui Deixa eu ver se Fica bacana Não sei se Tá Deixa eu ver aqui É Acho que até pegou bem isso aí, né Pegou bem Depois vocês dão opinião no vídeo aí, né O que vocês acharam Entendeu Porque ele tinha que Essa aqui Que eu acho que não Não tá legal Deixa eu tirar aqui Ali não tá Não tá bacana Assim, entendeu Pessoal Deixa eu pôr um pouco de vidro aqui Nessas partes Pra nós ter uma ideia Só pra nós ter uma Uma ideiazinha, né Aí Aqui Fica bacana Aqui Aqui Também Aqui Também E aqui E aqui Também Aqui Também Também Vai vindo Esse ali Provavelmente Vai na porta Né Aqui Provavelmente Vai na porta Né Porta Aqui E Um vitro Aqui Né Isso Daí você entra aqui Né Isso Tá certo Vou pôr Uma Não sei Vou pôr dois tipos Aqui pra mim Ver se esse aqui Não fica melhor Não sei se o preto fica bom O vermelho fica bom A vermelho é mais clarinha Né É isso O vermelho é mais clarinha Né Essa Clarinha Falta Fazer a parte Das escadas Né Das escadas Falta fazer o chão Né Deixa eu ver aqui Essa parte Aqui Falta também Fazer alguma coisa Uns detalhes técnicos Aqui Né Três Pra cada lado Três Pra cada lado Né Isso Então Acho eu Pessoal Acho eu Aqui Não vou fazer uma escada Ainda Ó Vou fazer uma escada Aqui Subindo Acho que aqui Vai ter que Vai ter que ter Mais um Mais Mais duas Aqui ó Procário Que aqui Vai ter que ter Uma escada Isso aqui Vai ter Que ter uma escada Subindo lá Né Pra essa parte De cima Aqui Mas nós vamos fazer Tudo na parte Dois Tá certo Pessoal A parte Dois Ó Na parte Um Aí ó A casinha Ficou legal Aqui Certo Parte Um Ah tá Falta aqui Ó Falta fazer Essa parte Aqui Opa Aqui é De De Beiral Revestir Revestir Beiral Gente Isso Revestir O Beiral Ali Vamos ver Onde Que tem Mais Pra Revestir Aqui Onde Que tem Mais Pra Revestir Não Acho que Aqui Desse Lado Eu Revestir Né Desse Lado Tá Revestido Ó Certo Certinho Né Tá Certo Então Ó Você que Gostou Desta 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 Construção Aqui Ó Certo Você Me aguarde Né Eu vou Postar ela Aí Desse Jeito Aqui Certo Nessa Nessa Tese E Nós Vamos Voltar Aqui Pra Nós Fazer A Parte Dois Que A Parte De Dentro Né Pra Nós Terminar Ela Certo Tá Bom Meus Amiguinhos Um Forte Abraço Muito Obrigado Por Estar Aqui Me Acompanhando E Eu Gosto Eu Amo Minecraft Eu Amo Construindo Minecraft Gosto Minecraft Então Tá Aí Eu Estou Fazendo Uma Coisinha Que Eu Gosto Né E Espero Que Você Que Gosta Da Minhas Construções Gosta Da Cidade Que Eu Estou Construindo Aqui Né E Dessas Casas Bonitas Tem Mais Terreno Ali Né Eu Espero Que Você Se Agrade Com A O Meu Feitio Né Então Vai Vim A Parte 2 Tá Certo Meus Amiguinhos Certo Dela Vista Beide